Salve galera, Tom Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês, beleza? Uma atualização para você que conseguiu o amigo de verdade, beleza? Já deve estar se perguntando, esta caixa aqui do bunker, né? Toda vez que a gente vinha aqui no bunker sem o cachorro, né? Tentava pegar esta minigun que está aqui dentro aqui E falava que precisava de um cachorrinho, né galera? Para poder estar pegando esta arma aqui dentro E hoje eu vim trazer aqui para vocês, beleza? Para você não cometer esse erro de pegar essa arma, tá? E perder este baú aqui, dá para você usar este aqui como armazenamento no bunker também, beleza galera? Então se você já curtiu a ideia aí, gostaria de já deixar o likezão de início de vídeo para fortalecer, beleza galera? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu cachorro novo, o elefantinho, né galera? Agora vamos lá, vasculha cachorro, vasculha, vasculha, beleza? Olha aí galera, olha o sucesso! Essa a gente tem, é uma simples minigun, né galera? Mas é tão interessante, toda vez que a gente vem aqui, fica olhando para ela aí Caraca, precisa de um cachorro amigo de verdade e tudo mais, eu não tenho, tá? Você vai fazer o seguinte procedimento, galera Você vai colocar novos itens aqui dentro deste caixote, tá? Dá para a gente poder estar colocando Aí sim, você remove ou pode estar deixando aí também, tá galera? Beleza? A minigun, tá? Você pode estar colocando qualquer outra coisa Pode estar colocando lá de feijão, ó, tá? Pode colocar um feijãozinho aqui, pode colocar essas coisas aí, tá? E olha aí galera, o baú, ele vai sumir, tá? A arma, ele vai sumir, não vai aparecer mais ali Porém, você ainda tem acesso Ó, o banquero resetou, ainda fiquei com essa... Deixa eu pegar essa glockzera aqui também, tá galera? Aproveitar aí, o banquero resetou É... resetou não, né? Temos uma pequena atualização aí e trouxe essas coisas de volta, né galera? Ganhamos mais uma glock Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês também O baú secreto lá do quarto andar, tá? Beleza? Tá com o protocolo ativado Eu já limpei já o setor também Só vou mostrar a caixa para vocês, tá galera? E olha aí, mesmo a gente tendo... É só que você vai precisar do amigo de verdade, tá? Você poder... Se você vir aqui sem o cachorro Você não vai conseguir ter acesso a esse baú, tá? Esse baú, ele só tem acesso aí com o cachorro Quantas vezes você quiser, tá vendo? Você vai... Vem aqui, ele vai vasculhar ali E você vai ter acesso aí a este baú, tá? Na minha conta principal, galera Eu já jogo já há 5 anos Eu não sabia desta dica, tá? Beleza? Então, na minha conta principal, galera Deixa eu até pegar essas armas para a base Na minha conta principal eu não aproveitei Por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Esse negócio... Deixa eu levar para a base É, deixa aqui... Vou levar para a base isso aqui, galera Que é tudo de chaiada, tá? É, dessa água aqui Aí eu vou... Eu vou jogar fora algumas coisas aqui Vou deixar para os evasores levarem, tá? Vamos subir lá para o quarto andar agora, galera Que lá no quarto andar do bunker Também tem duas entradas, tá? Infelizmente são poucos os locais aí Foram alguns eventos também que a gente tem aí Quando lança, né? Que utiliza esse recurso do amigo de verdade E para quem tem também, galera O Rottweiler, tá? É aquela habilidade de... De... De farejar os setores aí E tudo mais, tá? É... Tem uma chance aí de vir Itens um pouquinho melhores Nessas caixas que eu vou mostrar para vocês Agora aqui no bunker Mas pode ver o que é um freixo Tá? Coisa bem... Bem básica mesmo, tá, galera? Beleza? Então vamos lá É... Subimos aqui agora no quarto andar aqui Certo? E... Eu já nem... Como eu falei para vocês Já limpei aqui essa... Essa parte aqui Eu ia mostrar do modo normal, tá? Para falar a verdade, galera Eu vou mostrar no modo protocolo ativado Aqui E eu vou entrar na minha conta principal E vamos... Lá eu acho que eu não limpei o quarto andar É... Normal, tá? Essa aqui eu estou com o protocolo ativado Então pode ser que as recompensas venham melhores Ou não, né? Vamos ver agora, tá? Esse quarto andar aqui do bunker aqui O cafézinho acabou, tá? Ó, então Vem um cobre Não veio legal essa caixa aqui não Às vezes vem Barra de aço Pode vir também É... 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 O cobre, né? A barra de cobre já pronta Tá? Essa daqui me surpreendeu Eu estou com o protocolo ativado, tá, galera? Espera aí, deixa eu destruir essa torreta Eu estou com o protocolo ativado E... E veio o cobre Assim, tá? Certo? Vamos lá, cachorro Vai lá, elefantinho Vamos abrir essa caixa aqui agora, tá? E ó, aqui a gente conseguiu uma M16, tá? Galera, tem chance de vir de sinalizador aqui, tá? Glock, beleza? Essas coisas aí Então aqui é na minha conta do zero, tá? O que é que eu vou fazer, galera? Deixa eu entrar na minha conta principal aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aí É... No... No... No quarto andar normal Seu amigo de verdade lá também Eu acredito que eu não tenha limpado, tá? Beleza? Então eu já volto com vocês aí Deixa eu entrar na minha conta lá É... Principal pra mostrar pra vocês aí O... O loot normal, assim Sendo o protocolo ativado Beleza? Beleza, galera? Chegamos aqui no quarto andar Que eu estou com o meu Rottweiler, tá? É, cara Eu vou fazer no modo gastão aqui, galera Porque vai ter... Eu estou gravando hoje E vai ter evento do Bunker Alpha hoje, tá? Então eu só vou mostrar pra vocês aqui E eu vou colar pasta, tá? Na minha conta lá Do zero Eu já limpei o... Já tive o protocolo, tá? Então aqui veio o cobre De novo, tá? Beleza? Que nem eu falei pra vocês aí Tem chance de vir a barra de cobre Tá? Entre outras coisas aí Beleza, galera? Tá? Vamos lá Porém, eles poderiam mudar Tá? O loot Deste local aqui, né? Eles colocam esse cobre Como se fosse a coisa mais rara do mundo, né? O local lá de farm de cobre, galera Ninguém nem visita Comenta aí se você visita esse local de farm Provavelmente você deve ser iniciante se visita, tá? Deixa eu ver isso daqui, ó Tá vendo? Vou tirar esse pau aqui Certo? Lá não compensa nem um pouco, cara Só se você for querer pegar cachorro E olha ele lá ainda, tá? E tem essa desculpa também Ah, lá vai vir cachorro Pô, tem a caixa de ajuda, tá? Nossa, tem que ficar farmando lá Só pra pegar cachorro também Nossa, sério Mas tudo bem Também cachorro, sim Tem chance de vir, tá, galera? Como em qualquer outro local Vamos colocar essa daqui agora Vamos ver se vem bilhete vermelho, tá? Por isso que eu tô olhando isso daqui, ó Beleza? Eu vou fazer rapidinho Dá pra fazer o wall trick aqui Tem vídeo no canal também já Ensinando como fazer o wall trick, tá? Porém, aqui a gente vai no modo avançado, né, galera? Só pra mostrar pra vocês aí A premiação do pau mesmo, né? O interesse aqui hoje não é Na base do economization, né, galera? É na base aí do wall trick, tá? Deixa eu passar por aqui Senão eu vou congelar, tá? Beleza? Ó E aqui também na parte da torreta, galera É complicado, né, mano? Deixa eu colocar esta bloquezeira aqui Tá? E vamos passar correndo por aqui, tá, galera? Eita, dois Beleza Passamos Eita, dois Ele vai soltar esse negócio em mim, tá, galera? Deixa eu encher essa vida aqui Já fica preparado Aí, não foi Deixa eu colocar aqui agora Beleza E corre Aê, garoto Ficou aí, galera Beleza? Ó, travou aqui A gente faz a eliminação dele aqui, tá? Traz o outro pra cá Certo? Opa Beleza Já era Tá, galera? Tchau, dois Olha a mini-use, galera Mini-use Tenebrosa Eita Pega doido No frenético Não teve nem chance, tá, galera? Beleza? Então liberamos essa sala aqui Minutinho vermelho Tá? Eu vou limpar hoje no modo econômico, tá, galera? Beleza? Então live sempre às 21 horas aí no canal Fazendo os eventos e missões Beleza? Não perca nenhum Vamos lá agora Vamos ver o que tem aqui Você vai ver uma coisa diferente Ou vai ver igual Ao que veio a conta do zero Ó, viu uma glock Tá vendo? Isso que eu tô com Banqueiro normal Então tá aí Tá, esses bons secretos aí É Vem ter chance de virar Essas seguintes recompensas aí Eu espero que você tenha curtido o vídeo, galera Beleza? Se você curtiu aí Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí Agradeço sua presença aí no canal E a gente se vê aí no próximo vídeo Tá bom? Link da descrição aí para os grupos Pra você interagir com a galera aí, ó Grande abraço e fui Vai lá dar um salprense aí, mano Esse é o bolinho, tá? Cadê? Vai lá, bolinho Ai, cachorro bonito do caramba, né? Vem, vem, vem Eita, tá? Tu tem, cadê? Eita, olha aí Vai, lê Sua, sua Eita, tá? Tchau.